Sabes explicar por que é que não tornam como standard o LED com resistência num só componente? Para uma voltagem de 3 a 5, que é mais ou menos, e ainda continua a ser LED e resistência com os dois componentes dependentes? Porque Valcoc, pra você o standard é de 3 a 5. Só pra você o standard é de 3 a 5. Agora, você já parou pra pensar na quantidade de projetos que vão LEDs? Desde LEDs de sinalização pra luminária de emergência. Esses LEDs que você tá falando, de 3 a 5 volts, são LEDs de visualização, né? E eles estão em muitos produtos diferentes. Eles estão, por exemplo, na minha máquina de solda tem um que se eu ligar ela aqui ele vai ficar piscando aqui o LEDzinho. Se você vai na luminária de emergência ali que tá no corredor do seu prédio, da sua casa, sei lá, Deve ter um LEDzinho ali piscando pra dizer que o negócio tá ligado. Na minha placa de circuito impresso, que usa uma bateria pequenininha, tem um LED. Cada projeto, cada máquina tem um circuito envolvido ali, entendeu? Tem uma eletrônica envolvida ali e tem uma alimentação envolvida ali. Então nem todo projeto tá sendo alimentado de 3 a 5 volts. Na verdade, a maior parte desses projetos maiores, eles estão sendo alimentados com, assim, o que roda dentro deles às vezes é 12, entendeu? E daí, como é que você vai fazer um componente eletrônico que ele precisa funcionar de maneira estável Num projeto onde eu tô alimentando com uma bateria de relógio que eu comprei no mercado O mesmo LED precisa funcionar tão bem quanto a luminária de emergência que tá aqui no negócio do meu prédio? Algumas coisas, elas precisam ser mais cruas justamente pra você poder adaptar em todos os lugares. E já existem modelos de LEDs diferentes que trabalham com tensões diferentes, né? Então, por exemplo, um LED às vezes de uma cor diferente, ele vai ter uma tensão diferente ali de atuação. Mas, mesmo com essa variedade, você precisa construir alguns padrões pra você conseguir fabricar isso e, de fato, deixar acessível pras pessoas. Porque imagina agora, se não fosse só... Olha o quão mais trabalhoso seria se você não precisasse selecionar um resistor pro LED. Você vai precisar comprar o LED que já tá com o resistor correto dentro dele. Aí agora não existe mais só LED vermelho de 3 milímetros. Existe LED vermelho de 3 milímetros pra 3 volts. LED vermelho de 3 milímetros pra 5 volts. LED de 3 milímetros pra 12 volts. LED de 3 milímetros pra 24 volts. Aí você vai comprar errado. Aí você vai ter um projeto anterior que tinha 24 volts. Daí agora você quer usar preço que tem 12. Daí o que você vai fazer? Ah, então daí agora eu vou ter que fazer... Vou ter que botar o resistor do mesmo jeito. Ou então, droga, comprei LED 24 volts. Comprei LED 24 volts. Não vai acender porque o meu projeto é 5. Que droga, hein? O resistor tá lá dentro do negócio e eu não consigo nem modificar. Então, às vezes, você tá achando que todos os projetos são 3 a 5 volts. Só no seu universo. E é normal, porque no universo que a gente trabalha, por exemplo, provavelmente você sempre seleciona o mesmo resistor e tá certíssimo. Você não vai ficar precisando recalcular toda vez se o seu projeto tem as mesmas características. Pega aquilo como padrão, compra um monte daquele componente e usa sempre a mesma coisa. Mas o universo da eletrônica, cara, ele é muito grande. Se a gente já erra no resistor, imagina errar no LED também. Tá mais fácil trocar o resistor do que trocar o modelo de LED. Imagina quantos LEDs diferentes. Já existem muitos LEDs diferentes. Mas imagina da mesma cor, do mesmo modelo, do mesmo encapsulamento. Você ainda ter que selecionar a tensão desse LED, assim, diferente ainda. Putz, ia dar mó trabalho. Muito trabalho. Então, às vezes, na eletrônica, tem algumas coisas que a gente pensa assim, nossa, mas fizeram esse negócio aí, pô, mó difícil isso aí. Mas não. Provavelmente tem alguma explicação financeira, a maior parte não seja financeira, tá? Envolvida. E essa questão do LED provavelmente é financeira. É muito mais barato. Tanto você comprar, quanto você fabricar milhões de LEDs iguais, e depois só trocar o resistor. Aí o LED fica mais barato, a fabricação fica mais fácil, a distribuição mais fácil também. E no final das contas, também, pra selecionar esse LED vai ser um pouco mais fácil. Porque daí você vai pegar o LED e vai trocar o resistor. Acho que essa é a explicação.